Salve, salve, Búzios com Axé. Hoje, magia para abrir caminhos direto da entidade do Guia Espiritual, Sr. Vladimir. Então, gente, anotem, tirem o print dessa tela e não deixem de fazer. Façam, aproveitem, tá bom? Vocês vão precisar de sete moedas douradas, uma romã cortada em cruz, sete folhas de louro, uma velha dourada ou amarela escura e um alguidar ou um prato, tá? O pedido tem que ser embaixo da romã, tá? As folhas de louro tem que ser ao redor da romã, as moedas em cima da folha de louro, ao lado, firme a vela ao cigano Vladimir, pedindo para o cigano Vladimir, tá? Depois de três dias, pode entregar numa praça, debaixo de uma árvore bem bonita que vocês acharem. Então, essa entidade é uma entidade que trabalha comigo, deu essa magia aqui para abrir caminhos, prosperidade, dinheiro, fartura, alimento, oportunidade de emprego, tá bom? A linha cigana é uma linha bem com fartura, bem alegre, né? Trabalhem, façam essa energia, façam essa magia que vocês vão conseguir, ó. Tira o print, tá bom daqui? Eu anotei para vocês, magia para abrir caminhos, pedidos, tá? Coloca lá a romã, em volta da romã põe as folhas de louro, em cima das folhas de louro coloca as moedas douradas, firme uma vela branca. Pode ser branca, viu, pessoal? Não precisa ser amarela ou dourada também, pode ser branca. Embaixo da romã vocês coloquem lá o seu pedido, tá? Oferência para o cigano Vladimir, depois de três dias vocês colocam numa praça debaixo de uma árvore bem bonita, tá? Vai funcionar, aproveitem, aproveitem, pessoal. Buzos com Axé, Axé.